Quem quer poupar os carros, não faz um carro alterado. Malta do aço, eu já apresento aqui o amigo Fábio, já lhe irei chamar André, o amigo Fábio, e já explico porque é que lhe irei chamar André. Trouxe-nos aqui, hoje, o primeiro Ibiza da AM. Agora vocês vão dizer, ah, mas já teve aí um 6J da AM. Teve sim senhor, o que eu estava a querer dizer com o primeiro Ibiza da AM, é o primeiro Ibiza da AM com o propósito de jarda. Para andar para a frente, o Ibiza 6J que o rapaz trouxe, desde já, mais uma vez, obrigado a eu, tinha a vertente um pouco mais estética e um xeripiti de aço. Este é o contrário, estética, tem um xeripiti e aço é que é o forte dele. O amigo recomenda sair às 3.000, porque é aqui que ele sai, eu não desliguei o controle ainda. Pronto, estou ainda com o controle ligado, só para apresentar aqui o bruto, tá? Ok, agora vocês vão ficar por aí, vão rever aqui a introdução do mix das fotos e vídeos e a cena ao som da música. Não sei se vou para um funa ou não, mas vocês vão gostar de ver. Deixem já aí o like, deixem já o like aí na página do Zezé que vai estar na descrição, como se vocês não o conhecessem, não é? E esperem aí para saber o que é que o carro tem, vou, está rebaixado, de toca, já a pita a reserva e vamos sair numa segundazinha. Calma, o vídeo ainda vai arrancar, até já! Dá-lhe, Zezé, é muita lembra! Então vamos lá, amigos! Fábio Bacalhau, obrigadão por teres vindo aqui trazer um Ibiza do Aço. E este gajo, porquê é que eu lhe estava a chamar André? Porque este gajo é o amigo do rapaz que me vendeu o .gt, que tem um Honda Turbo, que está para trazer há muitos tempos, e o André é que andou a combinar comigo para filmar o carro dele. Então por isso é que eu lhe estava a chamar André e vê, está, mas o homem é o Fábio. E trouxe aqui, como a gente tinha dito na introdução, um Ibiza, com fruta da época, AM, carregado e jarda. Mas antes de irmos dizer o que é que tem, porque a gente já está a ver que isto tem material do Aço, fala-me deste carro, é um FR de origem, é para-choques, conta-me tudo dele. É um FR de origem, fiquei com o carro todo original, entretanto, mantei o material todo. E ele é de que ano? 2005. Porque compraste 100% original, não tinha nenhuma reprosita, nenhuma jantezinha, nada? Tudo original, é original e em mau estado. Então, o que é que ele tinha, conta-me tudo. Mau aspecto, pintura, um bocado maltratado. Tu estávais-me a dizer que ele não era desta cor. Não, o carro era preto. Ah, era preto. Eu, como tive que parar o carro de chapa e pintura, inicialmente até era para ficar com o carro só para track 10. Tu querias uma Ibiza track. Sim, já tive um. Já anda lá com os poucos. E apesar de tudo, até começam a demonstrar alguma prova de fiabilidade. Sim, sim. E já cada vez com menos fumo. Cada vez com menos fumo. E então, mas depois restauraste, pintaste, porque é o vermelho? Porque eu sempre gostei de Ibizas vermelho, aliás, acho que a minha cor favorita nos carros é o vermelho. Eu é o azul. Sejamos Ibizas. Eu é o azul. Azul para mim. Ibiza, as ondas, acho que vermelho é aquela cor. E este carro, depois resolveste o quê? Ficar com ele? Porque é que não foste para a vertente track day? Ah pá, porque comecei a meter tudo em condições e depois chega ao fim deu-me pena de estragar o carro. Ficaste naquela água. Sim, porque malta, track day, queiram ou não, saúde não dá, não é? Tu és? Pneus, targões, sinoblocos, tudo ali sofre e sofre bem. A gente gosta muito, curte muito, mas ele sofre. Este é de que ano? 2005. 2005. É dos últimos partidos e este modelo saiu até que ano? 2005? Seis para aí? Sim. Finais de 2005. É uma coisa assim. Ok. É o 130, conhecido pelo PD130. Esta já não é a caixa tão longa como eu tenho no meu aviso. Sim, sim. Qual é a relação dela? E no limite corta a quê? Mais ou menos? Mais coisa, menos coisa. Acho que mais para aí 270. Só para a moda ter uma ideia. Dentro desses valores, não sei se é mais 5, se é menos 5. Mas acho que é dentro desses valores. De estética, o que é que tu lhe começaste por fazer para além da pintura? Passaste de preto para vermelho e mais? Exatamente. E mais? O carro tem faróis Shannon. Coilovers. Já tinha? Não, que deu para ti. Faróis, ok. El Aaron Cupra. Já caiu aquela câmera atrás. A gente já lá vai prender. Jantes Body Club. As P1. Mais assim de estética, penso que seja só. Pronto. Estavas a dizer, as Jantes Body Club. Isto é usado nos ondas. O que é que se passa contigo? Ah pá, eu sempre gostei dessas Jantes. E são super leves. Gosto muito das Ultra. Só que as Ultra Legera também já está... Acho que já está muito batido. És um gajo que gosta de ondas. Estás visto? Estás aqui com uma portente onda. Inicialmente, sempre fui mais fã dos ondas. Só que... Olha, provei um bocado dos CDIs e fiquei muito fã. Posso lhe dar um gazinho? Estás à vontade. Partida P1. Olha, estás aqui agora,型 F1. Que fabricante. Se적! Sem gás, sem gás, quadrada, sem jarda, da mecânica, da mecânica, não tem o, a vita da mina, não tem a bomba de asma, ainda não quer dizer que não leve, não é? Sim, um dia mais tarde para tu levar, mas para já não, para já não, muito bom, e o carro põe a potência no chão, pronto, dá aquele típico corte dos pd's, sai a cortar, mas sai a andar para a franqueada dos meus quilting, Continental Sport Contact 5, um gajo, um gajo, um gajo, um gajo, muito bom, impecável, 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 grande jarda, vamos começar, este é algumas coisas, linha de chegado, o que é que ela tem, 60, 70, 80, não sabes? A pessoa, acho que é de 63, acho que sim, final, tem? Não, é só a ponteira, cubra? Tem linha, tem uma vivente, se eu quiser, tem lá a panela também, tem uma máquina flow, se quiser andar mais descansado, Mas acho que o carro desses nunca dá para andar descansado, fizeste para isso, fizeste para isso, não é? Sim, mas está direto, está direto, não tem panela nenhuma, não tem nada, boa, boa, e C? XXXL, da moda, da moda, mas o carro, assim que enchapeitasse, depois já não avassa mais, assim que ele enchapeitasse, já não avassa mais, brutal, impecável, Tubagens também devem ser, as grossas? Sim, sim, grandes, sim. Tudo grande? Tudo. Como manda alguém? Quando morrer, também morra grande. Ai, 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 ai. Não, meu, o carro... Fosca, parece um canguru, meu, assim que ele encha a peitaça. Lembrando, novamente, para quem saltou o início, a preparação foi toda feita AM, no ZZ, que a gente, fora da câmara, estávamos a falar disso, porquê? O homem já não precisa de provar nada, já está provado. Sim, o trabalho dele já está mais que provado. Quem vai lá já sabe para o que é que vai, ou fica bom ou fica bom, não há meio termo. Depois só escolhe, só escolhe o nível de potência que quer, o que a carteira der... Ou metem a corda à cintura ou metem no pescoço. As pessoas é que escolhem. As pessoas é que escolhem, é que sabem o que é que querem. Ok, ainda a continuar na mecânica, o que é que começaste por fazer, foste por fases, fizeste o bolo todo, conta-me tudo. Fiz tudo de uma vez. Começaste porquê? Turbo? Qual é o turbo? O carro tem turbo, tem 2260 VK alterado, tem injetores... O turbo defeito também neles, lógico. Sim, tem injetores esfirados mais 120, tem camo, tem bariado... Ah, tem calhozinho e tudo? E tem cabeça trabalhada também. E a senhora, a cabeça até está gravada... Quem foi o mestre da culinária? O AM. O mestre Zezé. Então tens aqui o setup, para que nível de potência? Ah pá, o carro fez 351 CV. 351... E ainda vocês... Malta, vou voltar a repetir o que eu repito em todos os meus vídeos. Vocês falam dos Ibizas, do fume e não sei o quê. A gente concorda com isso. Sim, sim. Certo? Mas... Mas em relação preço, qualidade, potência... Isto fica com uma goma, meus amigos. Esqueçam lá o fume. Vocês não gostam, eu também gosto mais de gasolina. Aquilo próprio o rapaz gosta mais de gasolina. Tanto que o homem tem um RS3 ao patrão. Exatamente. Mas isto fica com uma sarda que nem é bom não. A verdade é essa. É diferente. É diferente. Isto dá outra sensação. Pá, queres acrescentar mais alguma coisa? A nível de interior, não é que fizeste nada? Tem bancos de FR. Tem os bancos do FR? O volante já vinha? Não. O volante está tudo. O interior está tudo. Os bancos. Estavam muito a maltratar. Eu meti estes de FR. O carro tem esta mecânica. Ele voou o quê? De bloco não voou nada? Não. Tem distribuição não. Distribuição, bloco. O voo foi para cima. A cabeça levou tudo. Bloco isto é bastante fiável, não é? Sim, sim. Portanto que a malta carrega isto e o bloco não se torce dessa móvel. Exatamente. Mais para essa móvel turbo e não sei o quê do que... É verdade. Exatamente. Olha, diz-me o que é que tu achas? Há uma contraditória de malta. Eu sou sincero. Eu já fui criticado 3 ou 4 vezes por dizer que eu gosto dos Ibizas a curvado. E tu, qual é a tua opinião? Não é o carro perfeito. Não é o carro perfeito. Mas eu gosto da maneira como o Ibiza. Pá, eu gosto do Ibiza... Como é que eu tenho de dizer? Não é um carro para pista. Um carro que tenha uma grande performance, não é? Mas é um carro rijo. Aqui dentro para brincar é 5 estrelas. É um carro seguro. Eu acho que curva bem. Eu também... É pá, não é? É um carro brincalhão. Há um vídeo que eu lá fiz de um Ibiza. Dei aqui umas curvasitas. Achei o carro muito bem. O Ibiza curva bem. E agora até temos um carro da AM até fazer track day e está a calar muitas bocas. Porque está a fazer track day com um Ibiza que supostamente não curva. Afinal até curva. Está a provar a fiabilidade que ele não parte em pista e está a provar que se calhar até curva qualquer coisa. Até curva qualquer coisa. Algum agradecimento especial? Deve ser ao Zezé, não é? Foi o homem que fez o carro. Ah pá, sim. É o pessoal que me ajudou. Trabalhou bem. Trabalhou bem. Sim, sim, sim. Muito bem. Já sabe o que é que a casa gasta. Ya. Então malta. Está aí. Isto foi o primeiro gerdado. Digamos assim da AM. Olha, a gente falou dos recavalos. Deu o 351 e o binário. E o binário. Não me lembro. Não te recordas. Pronto. Há de ti muito. Com esta sarda há de ti muito. Não é que eu ligue muito a folhas de banco nessas... Sim, porque o homem... Nessas garrilhas. O homem tem esta sarda toda. Não tem manómetro de turbo. Não tem manómetro de água. Não tem manómetro de nada. O homem estava a dizer. Pá, fui afinar. Está afinado. Está bom isso. Se tiver que partir não é um manómetro. Não é só ter manómetros que não vai partir. É verdade. Exatamente. É uma verdade. O homem está confiante. Está tão confiante no trabalho do homem. Que não foi preciso de nada. Só tem depois da consciência de cada um. É verdade. Exatamente. Se tivesse aqui um manómetro turbo. Se ele partindo é para o manómetro. Podes ter 10 manómetros. Se vais fazer uma ponta a fundo. Já sabes que vais precisar de assistência em viagem. Garantidamente. Não vais usar os manómetros. Vais usar o telefone. Bem malta. Fiquem bem. Grande abraço. Se tiverem aí mais Ibizas. Jardados. Ondas. Cups. O que é que seja. Já sabes. Isto é um canal. Isto é bar aberto. É bar aberto. Gasolina. Elétrico. Diesel. GPL. Se fazerem um diesel com óleo full. Ele também anda. Há malta aí que põe óleo full. Há malta aí que põe óleo full. É só trazer que a gente filma. Para me despedir. Uma segundazinha. Pode ser? Permites? Mais uma. Mais uma. Vamos embora. Gas. Bem malta. Já sabem. Para quem fica até ao fim. Já com a devida autorização do homem. Fazemos o arranque final. Não vai ser um arranque a ZZ. Isto o carro não é meu. Nem vou dar uma marcha atrás. Primeira como ele faz. Vou dar um. Um cheirinho só. Espetável. Está aprovado. Está espetado. Está espetado. Está mesmo bacana. O corte dos diesel. É bem da louco. Não é? É muito louco isto. Gosto muito. Gosto muito. Gosto de esta gama só mesmo onde eu estou. É. Gosto muito. Está feita. Sai do ano é muito, gente. Aqui estamos parados. Querendo ir em casa? Estáliche. Asamuja. Está limpa a sua vez. Tchau.